Olá almas queridas, que alegria, que gostoso mais uma vez estarmos reunidos aqui com o nosso querido a Dona Nato. Com a nossa querida Dora Martins. Estamos todos de azul aqui, está vendo? O cenário novo. Você pode me dar uma informação, por favor? Duas. Duas? E o que aconteceu com o seu nome, hein? Ah, ele de novo. Não vem não, olha, só está lindo de azul, cantor de azul, cenário novo. Não quer nem saber, não quer nem falar. Sabe que ela não se chama Dora? Ela não é Dora. Dora, mas a gente só fala Dora, não é por quê? É Dora Alice? Dora Alice. Nome artístico, né, Dora Dão? Dora Martins? Dora Alice. É, mas a gente gosta e ama o nosso nome, porque como teve o hábito de, nome artístico mesmo, falou assim, ah, deixa Dora Martins mesmo, conhecido como Dora, né? Então pegou assim mesmo. Doutor Adão gosta de ficar enchendo a minha assim, falando. Ela fala assim, gosta de ficar enchendo a paciência, porque ela não pode falar outra coisa aqui no ar, né? Meu lindo. Meu querido, tudo bem? Não tanto quanto você, mas vamos indo. Ah, o senhor está ótimo, o senhor está maravilhoso. Aliás, né, quem não gostaria de atingir a sua maioridade com essa juventude? Ah, né? Essa é a maneira dela falar que eu sou jovem, entre aspas. É, o jovem maravilhoso, está lindo, lindo. Meu querido, é assim, nesse programa nós vamos procurar atender algumas solicitações via internauta, né, que fizeram alguns comentários, então nós trouxemos aqui. Pode ser? Pode. Por exemplo, teve um caso aqui que diz o seguinte, um pedido para falarmos sobre, mais sobre como enfrentar influências negativas, inclusive pedindo que fizéssemos um vídeo a respeito. Nós agora vamos fazer um vídeo nesse programa agora, então, né? Influências negativas. Como a gente pode enfrentar influências negativas, doutor Adão? É uma coisa tão interessante, né, que já me perguntaram isso e eu falo, não existe influência negativa. Toda influência é positiva. Por isso que está escrito no evangelho, de tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. E o mais interessante de tudo é que nós procuramos as influências negativas. Eu vou explicar para você como é que você busca influência negativa. Você quer aprender Karatê? Você vai para a academia e lá contrata um faixa preta. Você não é de nada, mas contrata um faixa preta. Judô, Jiu-Jitsu, Aikido, Muay Thai, está entendendo? Tudo a mesma coisa, é assim. Também nós contratamos faixa preta quando renascemos. Estamos do lado de lá, vamos programar uma reencarnação e diz, Ah, eu preciso de tal prova para desenvolver isso, desenvolver isso, desenvolver isso. E isso, esse desenvolver isso, é a mesma coisa sempre. Você pode desenvolver isso, desenvolver aquilo, mas pode usar uma palavra só. Eu quero desenvolver a vontade, vontade de fazer o certo. Então, eu preciso de ser testado no desejo. Então, eu tenho que aprender a me segurar para me alimentar da maneira correta. Então, eu preciso de uma encarnação onde eu vou ter que cuidar da minha alimentação. Se não, eu vou ficar um monstro de gordo. Eu vou ter que aprender a mastigar. Como o Adão fala, você engolir os sólidos e comer os líquidos. Ou seja, você tem que mastigar sempre. Se você põe alguma coisa líquida, você tem que salivar. E se é sólido, tem que mastigar até lhe fazer. Então, veja, tudo isso é o que é que eu tenho que fazer. O Paulo dizia, Senhor, o que queres que eu faça? E você tem que aprender a amar. Amar quem? Amar você. Nós estamos aqui para aprendermos a nos amar. E amar o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. Então, o que é que você faz? Lei de ressonância, semelhante atrás semelhante. Você vai reencarnar, precisa de fazer esse treinamento, desenvolvimento da vontade. Então, você pede como filho, como pai, como companheira, como esposa, como esposo, como chefe de trabalho. As pessoas que no passado tiveram um choque com você. Esses serão os faixas pretas que irão desafiar você a fazer a coisa certa. Então, você reencarna e encontra-se com todos esses irmãos que vão te desafiar a fazer o quê? Vão te desafiar a perdoar setenta vezes sete, andar uma segunda milha, dar o outro lado da face, orar por aqueles que vos perseguem. Você vai ser desafiado a fazer tudo aquilo que Jesus ensinou. Eu digo sempre, Jesus é como se fosse, está entendendo, um instrutor que ele ensina. Como você tem que dar a resposta a cada influência no mundo. E aí diz o quê? Doutora Dora, influência negativa, não é isso? Como é que a gente se livra disso? E muitas vezes você casa com a influência negativa. Pede para ter a influência negativa como filho. Pede para ter a influência negativa como chefe de trabalho. Nós caminhamos na vida atrás desses desafios para quê? Para o nosso desenvolvimento. Notaram que interessante, quando o doutor Adão iniciou dizendo, não há influência negativa? Porque tudo concorre para o bem. Tudo concorre para o bem. E você opcionou por ter esse personal trainer do seu lado. Isso. Não é? Por incrível que pareça, o Emmanuel tem uma mensagem em que ele fala que o inimigo é instrutor gratuito. Uhum. Sim. Ele chama o inimigo de instrutor gratuito. Sim. Por que que Deus permite o mal? As pessoas perguntam. Está lá a resposta. Olha, ontem à noite eu estava examinando um livro. O título do livro é o seguinte, né? Eu vejo o livro pelo título, assim, eu pego e compro, depois vou verificar. Nossa, esse de ontem já pus de lado, né? 103 perguntas que as pessoas mais fazem sobre Deus. Muitas são muito interessantes, mas o livro é evangélico. Sim. Então está dizendo lá, se Deus permite uma outra vida, e está dizendo que não. Então sobre o karma, está dizendo um monte de bobagem o livrinho lá, né? Um monte de coisa. Sem a reencarnação, você fica sem lógica para a vida. Sim. A reencarnação traz a lógica, que é isso que nós estamos falando. Você, ah, a reencarnação, fui eu que programei. E o mais importante de tudo, mas eu programei, e eu tenho capacidade de fazer isso. Não, se você não tem capacidade, não se preocupe. Porque do lado de lá, tem sempre aqueles irmãos que estão prontos para ajudar. Muitas vezes, o espírito não tem nem capacidade de receber essa ajuda. Está do outro lado. É tão comprometido que não tem capacidade de receber essa ajuda. Perfeito. Então está lá, por exemplo, nós falamos o seguinte, né? Às vezes, numa relação sexual, tem o homem e a mulher. E mais uma porção em volta. Quando é que pode ser só os dois? Eu digo, você nunca vai estar sozinho. Nunca vai estar sozinho. Espiritualmente. Quando é que vai estar só os dois? Marido e mulher. Quando os dois são conscientes espiritualmente e rezam antes do encontro. Senão, o que é que acontece? Fica uma turminha em volta. Vai, garanhão. Aí, piranha. E entra um, sai outro. Entra um, sai outro. Como se estivesse incorporando ali. E são espíritos que estão sintonizados com aquele casal. E, de repente, um daqueles espíritos que está lá, que entra e sai, ele vai perdendo a consciência. E quando ele acorda, ele está no braço da mamãe. Tá? Outra coisa também é, quando é que você vai estar sozinho? O mais sozinho possível é em dois. Você e ela, ela, você e ele. É quando você tem consciência e reza, aí fica só marido e mulher. Os espíritos superiores saem e tomam conta da casa, para não entrar os inferiores. Se não tem consciência, os inferiores vão participar. Sim. Então, minha querida, uma das coisas, está vendo, o doutor Adão acabou de colocar com outros, em outras palavras também, né, doutor Adão? Relacionado ao pensamento realmente negativo, é tomar conta da sua casa. Isso. Toma conta da sua casa, né? Qual é a sua, onde é, que casa nós estamos falando? Olha. A sua consciência, meu amor, o seu pensamento. Consciência e pensamento. Por incrível que pareça, nós vivemos sujeitos à lei. Sim. E no livro dos espíritos tem um momento lá em que o Kardec pergunta, mas onde é que está escrita essa lei de Deus? A resposta foi com duas palavras, na consciência. Meia, dois, um. Ah, meia, dois, um. Na consciência. Nós andamos com a lei de Deus na consciência. Por que que andamos com a lei de Deus na consciência? Porque Deus está em cada um. Claro. Tá? Jesus diz, vós sois deuses, o reino de Deus está dentro de vós. Aí, doutor Adão, tem uma pessoa aqui que falou assim, tenho muitos desses pensamentos, às vezes, acho que não vou suportar. Esses pensamentos negativos. Você vai suportar. Você vai suportar. Tem uma coisa que você pode fazer. É tão simples, né? E quem sabe você pode me ajudar, que eu tenho pedido para tantas pessoas à minha volta, eu não tenho muito tempo, e ninguém fez isso ainda para mim. Arruma um dicionário aí, né? Um dicionário da língua portuguesa, e faça uma relação de todas as palavras positivas. Exatamente. Chama relação alfabética positiva. Eu já fiz isso, mas eu fiz assim, e muita gente já se valeu disso. Exatamente. Até para a síndrome do pânico, cura, né? Está com medo, tal, etc, porque a turminha do outro lado põe coisa negativa na sua cabeça. Aí nós vamos usar o A em primeiro lugar, porque acabou o primeiro bloco, ok? Então, tudo que acaba, recomeça. Nós vamos recomeçar no segundo bloco, ok? Fica conosco. Voltamos já. Voltamos já. Voltamos já.